Amo você Fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar, sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em louro a paixão Já provei da maçã Que é você que eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã Que o nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Uma frase, um papel Uma noite, um contéu Só nós dois Com você Com você Estão todas na mesa Estão todas na mesa Eu não posso E não quero Nenhuma surpresa Pra nós Que o nosso amor É lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor 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 Obrigado.